Boa tarde, eu sou Lidiane Cunha, sou professora de Ciências Sociais aqui do campus de Mossoró, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Eu tive a oportunidade de participar da Base de Cultura Popular na experiência do meu doutoramento, e eu nutria uma aspiração bem sincera de, após alguns anos como professora, fazer um doutorado em que eu tivesse a oportunidade de desenvolver um potencial de pesquisa, mas também aliada a uma sensibilidade humana, da escuta, de um trabalho de campo bem realizado, bem executado. Enfim, eu nutria a aspiração de aprender com outros pesquisadores, como trabalhar com a cultura popular, como pesquisar esses temas. E o professor Luiz Assunção, ele construiu esse espaço com uma diversidade incrível de temas de pesquisadores e uma rede de relações ao longo dos anos que proporciona esse espaço de nutrição para jovens pesquisadores. de uma riqueza, como eu já falei, acadêmica, científica, mas sobretudo do ponto de vista do respeito, do cuidado, do terceiro, uma boa pesquisa como um trabalho artesanal, no sentido mais da construção dos temas. Então, enfim, esse processo de construção científico, ele é nutrido e nutre também boas relações de amizade. Então, a base é um espaço também de construção de memórias afetivas. Eu tenho grandes amigos e isso continua alimentando, nos dias de hoje, a minha prática como professora, porque a gente pode sempre revisitar os temas e as atividades, como elas são contínuas, elas nutrem e alimentam as nossas pesquisas, inclusive pós-doutorado. Então, nos dias de hoje, nós temos um trânsito, inclusive, de alunos entre a UERN e a UFRN em função desses projetos e ultrapassamos essas barreiras. Chegamos às comunidades também, aos mestres que estão em lugares distantes. Enfim, então é uma grande rede, uma grande teia, múltiplas de temas e de pessoas com bastante habilidade para trabalhar com esses temas. É um espaço ímpar, né? Eu fico bastante encantada e sou muito agradecida por ter tido essa experiência.